Juízo nunca se apaga, juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Sai do chão, sai do chão Paz e amor, é o que eu quero pra nós E que nada desse mundo cale a nossa voz Céu e mar, e alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra